130 homens do Exército Brasileiro em parceria com a Guarda Municipal realizam hoje aqui em Barueri uma grande operação de combate à criminalidade, a Operação Cidade Segura. Bloqueios viários como esse que você vê agora foram montados nas principais vias de acesso para prender armas ilegais, drogas e veículos roubados e furtados. Agora nós estamos aqui na Estrada Velha que dá acesso à Itapevi e ao meu lado está o Comandante Guedes da Guarda Municipal. Comandante, por que esse tipo de operação é tão importante no combate à criminalidade? Boa tarde a todos. Semanalmente a gente promove esse tipo de operação. Hoje de maneira inédita a gente está contando com o apoio do Exército Brasileiro. Então qual que é o objetivo dessa operação? A diminuição dos índices criminais no município, a busca de armas que são controladas, armas ilegais que são controladas pelo Exército Brasileiro e também em busca de veículos roubados, drogas, veículos furtados. Então essa operação é muito importante porque, além de aumentar a sensação de segurança do munícipe, ela promove o bem-estar de toda a sociedade. Eu agradeço a sua participação, parabéns pelo trabalho e aqui conosco também o aspirante Oliveira, que é do Exército Brasileiro, que está no comando dessa operação. Esse trabalho inédito junto com a Guarda Municipal, o que isso pode resultar de benéfico para a população? Então, boa tarde, primeiramente. A população só tem a ganhar com isso, porque trabalhando em conjunto com a GCM, principalmente aqui do município de Valerí, temos uma possível redução da criminalidade com essa operação presença e uma vantagem também para nós do Exército, porque podemos aplicar o nosso soldado, agora estendendo também para as operações de garantia da lei da ordem. Então, a população só tende a ganhar. Excelente, muito obrigada. Vale lembrar que nos últimos quatro anos, Baruerí registrou uma queda de 41% no índice de criminalidade. Crimes como furto e roubo de veículos têm a menor estatística desde 1999, quando a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo passou a contabilizar os dados. Baruerí, cidade inteligente e sustentável. Baruco de Doucet, baruerão no índice de criminalidade. Baruco de Órdo e revolução. Baruco de hel